Na consulta remédios que construímos diariamente, lutamos para tornar realidade os nossos ideais, ao trazer de forma mais justa, competitiva e honesta de atuar no varejo farmacêutico. Temos a intenção de democratizar o acesso à saúde, oferecendo informações sobre o uso consciente de medicamentos e bulas online, com uma linguagem mais próxima, simples e acessível. Em nossa empresa, nós fazemos um elo entre os consumidores e os lojistas de forma humana e acessível. Através de inovadoras soluções, facilitamos e melhoramos a vida de milhões de pessoas que têm acesso à nossa plataforma diariamente. Nosso principal objetivo é criar conteúdos relevantes que mostrem ao consumidor que a saúde é o bem mais precioso que temos e que devemos cuidar muito bem dela. Por isso, trabalhamos todos os dias para ser a maior e melhor plataforma de saúde e bem-estar do Brasil. Somos conectados e temos espírito de equipe, ajudando a quem precisa. Aprendemos rápido com os nossos erros e trabalhamos de mãos dadas para contabilizar o nosso sucesso. Aqui na CR, sabemos que o sucesso é resultado de um trabalho bem feito, utilizando a tecnologia como um meio transformador. Por isso, contamos com seu voto para continuar essa transformação. Música 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 Música